os dois dias de jogo é fácil operar dinheiro se fala vai jogando de jogando um lute de um pego na parte Tem cara aqui, ó. Granada. Cara ali, ó. É bote. Ah, esse cara vai atacar na granada. É bote, ó. 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 Zeta. Puta, não fiz isso. Esqueci do que o kit surgia. Meu Deus, ninguém falou nada. É bote. Cara, deve ter ali. É bote. É bote. É bote, ó. Ó. É bote. É bote. É bote. É bote. Paralelo não morro ai mano, vamos sair daqui tá louco fala que os que saiu do Lost Light tá aí tudo do meu time já morreu mano, que isso tá ficando granada pra não aguentar a moto e aí ok eu to, eu joguei joguei hoje, joguei ontem também joguei o que dá, ser cabeça dura e não vim com a porra do kit de costura fogo pra caralho mano será que algum candango tem aqui ó caralho todo mundo no time é isso não? vim, tinto no time é né Ah, tá no meu último amigo, né? Ah, tá no meu último amigo. 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 Ah, tá no meu último. Ah, tá no meu último amigo. 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 Ah, tá no meu último E aí Matei Caralho, eu tô tenso Ai, mano Eu tenho alguns minutos pra fazer isso daqui Cinco minutos, eu não sei onde que é a extração, mano Eu tinha que ativar a extração, vai vazar, mano Boa noite Tem que pegar minha mochila ali também Meu Deus Tem mais cara Meu Deus Ah, mano, tem que ir, vai Quatro minutos Arregador não vale nada Beleza, mas o foda é eu não sei onde que é a extração, só porra, mano Acho que é essa daqui, né Active 15 minutos after the ride starts Pegar minha mochila e... É, mas acho que não vai dar tempo de extrair, não Puta que pariu É, mas acho que não vai dar tempo de extração Fala de controle Deixa eu... Vou gastar aqui Fala de controle Tem água aqui Tá, é em cima aqui? Sala de controle? Ali, né Tem ali? Não Não sei Tá ali Sala de controle Vamos ver, rapazes Se dá tempo Aqui Eu tenho quantos... Eu posso extrair instantâneo ou tenho que esperar alguns minutos? Porque senão não vai dar tempo A gente quer extrair... A gente quer extrair aqui, né Eu joguei minha mochila na mão Olha aí 30 metros É embaixo, né No escritor Mano Mano, acho que não vai dar tempo Mano Ah, desgraça Eu não sei como funciona A extração desse mapa ainda Tá ligado? Isso que é foda Não vai dar tempo Acho que não vai dar tempo, não Aí é foda Não deu É Triste, rapaziada Isso aqui, pariu, mano Olha o loot Que eu tô perdendo É Ah, meu Deus Ah, meu Deus Eu não sei onde era a extração Não sabia onde era a extração Eu não tinha o que fazer, né, mano Primeira vez extraindo ali Do jogo Tá ali, mano Pô, eu gastei todo o meu dinheiro nesse set Pra eu conseguir profitar E perdi Eu não sei onde era a extração Eu não sei onde era a extração